No Vale do Aço também teve programação especial. Aqui os materiais recicláveis viraram presentes de Natal. O que seria descartado no lixo foi transformado em carrinhos, trenzinhos e jogos de raciocínio. Em Minas Gerais, a Polícia Penal já distribuiu mais de 1.900 brinquedos para crianças de instituições carentes e casas de acolhimento. Nesta sexta-feira, esta casalara em Patinga recebeu inúmeros brinquedos da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho em Ipaba, que serão entregues para as crianças neste Natal. Para o diretor da penitenciária, a ação reflete a missão da instituição que vai além da ressocialização dos detentos. Então na penitenciária de Ipaba a gente tem várias frentes de trabalho. Temos uma oficina, serralheria mecânica, várias oficinas de trabalho. E nessa serralheria a gente tem um grupo de presos que fazem esses brinquedos, que é doados de tempo em tempo às entidades carentes. Então hoje é uma alegria muito grande fazer essa entrega aqui nessa instituição, ver o sorriso no rosto das crianças que irão receber esses presentes, fruto de um trabalho em equipe, tanto da área de segurança, de ressocialização da unidade de Ipaba, como também dos presos que fazem esse trabalho com muita dedicação, com muito carinho e hoje está sendo entregue às crianças. A fabricação é feita durante todo o ano na marcenaria da penitenciária de Ipaba. São 17 presos que cumprem o regime fechado, que transformaram material reciclável em brinquedos de presente de Natal. A gente fica extremamente feliz de estar recebendo juntamente com essas crianças esses brinquedos no final do ano, né? E se tratando especificamente desses brinquedos, que são de madeira, são super lúdicos, então as crianças adoram. E chegou a hora mais esperada. Essa turminha aqui está dormindo, mas terá uma grande surpresa quando acordar. Mas há quem ficou na expectativa de ganhar os presentes e não esperou nem o dia do Natal para estrear os brinquedos. O que você vai fazer com ele? Eu faço umas manobras, mas eu tenho um jeito diferente de brincar. Um jeito de cabeça para baixo. A diretora da unidade de acolhimento disse que este é o momento mais aguardado pelas crianças. O momento do Natal, a expectativa é a mil. Então, se já vai chegando, já estão na expectativa. E o Papai Noel vai passar? Vai passar. E a gente, graças a Deus, a gente tem vários Papai Noéis que trazem para a gente esses brinquedos que possam alegrar o Natal dessas crianças. E a gente, graças a Deus, a gente tem vários papaios que possam alegrar o Natal dessas crianças.